O número de transplantes de órgãos no Brasil dobrou em 10 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira durante o lançamento da Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Anunciada perto do Dia Nacional de Doação, que acontece na próxima sexta-feira, ela quer sensibilizar as pessoas para a importância de ser um doador. Quem vê essa menininha com tanta energia e disposição, não consegue acreditar que há pouco mais de um ano ela não podia brincar, pular e nem correr. A Alicia sofria de uma doença cardíaca que faz o coração aumentar de tamanho e dificulta a respiração e o desenvolvimento geral da criança. Depois de vários tratamentos que não funcionaram, a pequena teve que partir para o transplante de coração. Em agradecimento pelo sucesso da operação, a mãe de Alicia criou um blog para explicar detalhes sobre a doença da filha e falar sobre a importância da doação de órgãos. Gente, não salva só uma vida. É coração, é rim, é pâncreas, é pulmão, é tanta coisa, é córnea. Vai salvar várias vidas. A cirurgia de retirada de órgãos é imperceptível. Ninguém vai ver nada, ninguém vai ver por dentro. E eu acho que você vai estar fazendo um favor também para o seu índice querido. Imagina, a pessoa morreu, mas olha só o legado que ela deixou. Vai salvar várias vidas. E é muito importante. Eu acho que em primeiro lugar você tem que pensar, e se fosse comigo? E nesta quarta-feira, o ministro da Saúde anunciou a campanha nacional de doação de órgãos deste ano. Lançada próximo ao Dia Nacional de Doação, ela traz o slogan, não deixa a vida se apagar. E quer sensibilizar as pessoas para a importância de ser um doador. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. Hoje, 95% dos procedimentos realizados no país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. E em 10 anos, o número de transplantes no Brasil mais que dobrou. Passou de cerca de 7.500 cirurgias para mais de 15 mil operações. Um aumento de 74%. A fila de espera por um órgão também diminuiu. Em 2010, eram 59 mil pessoas. Em 2013, o número chegou a pouco mais de 38.700 pessoas. Uma redução de 35% em 3 anos. É o esforço permanente que faz com que a gente chegue a 5 estados do Brasil que zeraram a fila do transplante de córnea. Ampliamos muito o número de transplantes em outros estados, descentralizando os transplantes no país. Só que o esforço é só o primeiro começo. O caminho está certo, mas nós temos uma longa caminhada para fazer com que cada estado do nosso país possa realizar transplantes que são tão complexos. O presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos garante que a lista de espera é rigorosamente seguida. Não há como furar essa fila porque ela é coordenada nas centrais estaduais de saúde. Quando tem um doador, a central da Secretaria Estadual de Saúde é que determina quem vai receber o órgão. E quem doou vida merece um agradecimento mais que especial. Eu sou a Alicia, eu estou tentando, eu sou transparente da editação, eu queria agradecer a família e doar uma adoraçãozinha. Beijo! O passo principal para você se tornar um doador é conversar com a sua família e deixar bem claro o seu desejo. Não é necessário deixar nada por escrito, mas os familiares devem se comprometer a autorizar a doação por escrito após o falecimento. Mais informações sobre transplantes no site do Ministério da Saúde.